Chegamos com mais um Desafio do Palerminho! Hoje tenho aqui uma dupla de dois maravilhosos, sensacional que eu já faço um trabalho funcional de futebol há mais de dois meses aqui, né? E não só esse funcional. É verdade, verdade. Tem sido um trabalho muito importante pra gente, principalmente pra gente render na night, né? É isso. A gente vem aqui e tem rendido bem na night também. O que você tem a dizer, Rod? Eu? Estou muito feliz de estar aqui, sou muito fã de vocês, é uma honra. Você sabe que essa é a voz de verdade do Rudy, mas não tem graça nenhuma. Ninguém gosta da voz dele de verdade. Se fosse boa, não faria outra. É isso aí. Por favor, apresente o nosso desafio dos cinco chutes aqui no alvo com a voz de... Craquereto. Vai, do Craquereto. Ó, garotinho, em nome do pai, do filho, do Santos e do Corinthians também, que eu sou corinthia pra caramba, eu dou na guia lá, garotinho. Começando o desafio dos cinco, que é um, dois, três, cinco. É, ó, mostra aqui, garotinho. Cinco bolas, chutou ali no buraco, acertou, vale quanto? Dez. Dez. Embaixo? Embaixo. Garotinho, eu dou na guia, posso rodar? Tem vinheta? Tem vinheta, mano. Que derda. Tem no meu programa tem vinheta que tem. Roda a vinheta, eu dou na guia, garotinho. Bom, como o canal é nosso aqui, né, Léo Súdio, do F4L, eu vou falar quem vai começar primeiro, então é você, Fê. Perfeito. Muito bem, era o que eu esperava mesmo. Felipe Solano, primo de Matheus. Temos aquela câmera ali também pegando no detalhe todo o talento de Felipe Solani. Felipe Solano. O que é isso? Meu irmão. Obrigado, Brasil, obrigado. E agora, eu continuo? Seguindo a parada agora, Rudy Landucci. Ah, treinador do Palmeiras. Luxemburgo treinador do Palmeiras. Vamos lá, Teceto. Vamos lá, vamos bater a chabota no gol, Teceto. Boa bola, Lúcia. Boa bola, foi bem. Merda. Por isso que eu estou no pôquer. Temos Felipe Solano com 10 pontos, eu com 0, sem nenhum chute. O professor do Xemburgo também com 0, com 1 chute. Porra. Zero fichas. Já batei de termo. Zero fichas. Hum, o goleiro é muito grande, eu falo desse goleiro, vai tomar no cu para lá. Primeira rodada de 5 chutes, temos Felipe Solano com acerto 10 pontos. Já tirei a responsabilidade, estou Valdívia, estou lá Valdívia agora. O professor Altair, assim, pegando as bolas. Ele é fudido. Professor Altair, se o senhor falar, você que está assistindo agora, você nem sabe como vocês estão falando do senhor. Manja muito. O senhor é fera. Maravilhoso, Altair Ramos, o maior preparador físico. Não sai do prazeres da minha carne, a maior churrascaria do mundo. Lá tem águas-bico de leve, pega na teta do Léo que sai água. Felipe Solano. Primo de Matheus. Felipe, você correu, mas não. Que coisa horrível, velho. Agora fica a dúvida, foi sorte a primeira ou foi falta de talento a segunda? Veremos na terceira. Temos aqui ele, cantor belo. Tema do tuta. Tema do tuta. Tema do tuta de amor. Com certeza, vamos ali. Seria mais fácil a graça e bater a sua bola com mais força. Sua boca tem o meu e melhor sabor não há. Muito obrigado. Obrigado Nativa, obrigado. Beleza, beleza. Boa, boa bola. Região central ali, o goleiro tem a maior envergadura do mundo. Bom, agora então vamos mudar a batida, né moleque? A batida do Cris. Lá vem o Palermo. Quem não é de São Paulo não vai entender não. Ele bate muito bem. O Palermo vai para a bola. Juiz apitou. Estou preparado. Por aqui não vai, por aqui não vai. Dentro do Cacimba, ele tira a bola. Lá vem o Palermo. Força, bala. Caralho, cinco pontinhos. Cinco pontinhos. Estamos chegando na final. Jogando com o que tem, né? Que pode. O regulamento está onde? Debaixo do braço. Felipe Solano, terceiro sute de cinco. Felipe Solano correu. 10x5x0. Vamos lá, agora que é aí? Quem é agora? A gente vai bater, a gente bate policial, não embola. Cadê bolsa? A gente bate. Cartinho, todo mundo, a gente bate. Ah? Ui, 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 ui. Tá gravatinha, tá gravatinha? Gravatinha, bracinho de urso, gente. Vem aqui, ó. Agora deixa eu me conscientizar pra aqui. Vamos lá. Olha o close na cara dele com você. Errou. É difícil para o Rudi Landuto, viu? Autorizado! Falando, bateu! Solano, lembrando que esse é o quarto chute. Correu, bateu! Joga com o regulamento também, se desgraçado. Estou batendo uma oferta, estou tentando dar tudo. Mas não faz o que você não sabe também. Pô, olha aí garotinha, eu vou dar na goela dela, que é porque eu sou bom pra caramba. Ela não é veloz, concorda? Sou bom pra caramba. Já que eu estou errando, eu vou dar na goela da bola. Vai, toca, toca! Essa aqui é a verdade, ó. Porque eu era gordo e fazia gol. Vamos ver, garotinho. No meio, garotinho. Aquela aqui igual a do Junta. Aí ficou deselegante. Ah, vamos lá! Estou nervoso. Vamos lá? Eu jogava assim, Sirena. Os pelacos da vida, eles vão aparecer. Eu treinei na gravidade de marco e a bola sobe um pouco demais. Vamos lá, Galvão. Vamos lá, Galvão. Galvão atualizou? É. Olha! Você vê que se eu... Eu queria o Caio Ribeiro Brava. Qual fosse ali, eu sentava os três. Caio Ribeiro Brava. Exatamente, Cazão. Que merda de chute. Desculpa falar isso, mas você é um carinha de cotovelo, de coelhinho. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Eu vou só bater o meu último chute aqui. Muito mala, né? Não, mas é hit, é hit. É hit, é hit. Tem coisas na vida que são hit. É isso. Vocês sabem que no arroba F4L a gente faz o esquenta F4L, que são os gols da rodada. Então, se o Vasco vai pegar o Botafogo, eu coloco um gol lá de 2000 e tananã de Vasco e Botafogo. Palmeiras Esporte, São Paulo e Flamengo e assim por diante. Justo. E aí eu pensei no negócio e falei, meu Deus do céu, mano. Eu preciso colocar aqui também grandes momentos da carreira de jogadores de futebol aí que são mundialmente conhecidos. Boa. Já foi do Kaká, já foi do Becker, já foi do Ronaldo. Legal. E eu inventei o nome por sua causa. É o hashtag hitF4L. Maravilhoso. HitF4L. Cara, esse termo é um termo altamente contagioso. É isso, mas que é hit, mano. Você começa a falar, galera. Você não consegue falar sem hit. É hit, mano. Posso falar? Quem tá assistindo a gente já balbuciou. Hit. Ele ficou em casa e ficou... Hit. Aí já deu um sorrisinho aqui depois. É foda. É hit. É foda. E hit é a final agora entre Felipe Solano, primo de Mateus, que na verdade é Solari. E Felipe Palermo. E Felipe Palermo, que na verdade é... 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 Felipe Palermo. Grande jogador de pênalti. Dono do bairro da Argentina. Felipe Palermo, que eu sou filho de argentino... Felipe Palermo, que eu sou filho de argentino. Felipe Palermo. Felipe Palermo, que eu sou filho argentino, inclusive você foi no jogo Estudiantes. Estudiantes não, Independiente e Santos. E aí a rapaziada teve um aluno que falou com isso. Deu um outro item, deixa eu falar. Que o cara falou? O cara falou assim... Porque eu falei assim, olha, eu acho que eu vou no Paquembu, porque aqui do lado da minha casa vou assistir o jogo Santos e Independiente. Bate ao jogo. E o cara falou assim, vai para torcer por Santos ou vai para puxar saco de argentino, já que você vive puxando o saco de argentina, babar ovo, blá 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 blá, aí eu dei a respostinha ali, né, falei, não babo ovo, porra, eu amo a Argentina, porque eu sou filho de Argentina, blá 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 blá, tem essa de babação de ovo, assim, é dureza você gostar da Argentina no Brasil, sem dúvida, sem dúvida, então o negócio é o seguinte, já estamos preparando ali, tirando o álbum, a gente vai fazer aqui, mudou, outra dinâmica agora, desafio, raiz, malandro, tem gente aí que faz o mesmo show, a Emiliane tá rindo, tá certo, claro, existe muito valor você ficar tantos anos fazendo a mesma coisa, existe muito valor, absolutamente, eu gostaria que o Google tivesse no SBT ainda, é verdade, eu tenho gostaria que tivesse SBT ainda, na verdade, domingo, legal, bom, então vamos lá, negócio é o seguinte, a gente vai chutar 3 bolas cada um no travessão, fez mais, ganhou, chutou na trave no Vale, chutou pra fora no Vale, fez o gol, não vai, tá bom, já era, é hit, moleque, vamos lá, começando com o Felipe Palermo, dessa vez, calma, Felipe Palermo, vamos lá, vai ser entrecalado também, bora, então bora, tira tema, toma, aqui ó, 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 foi no da frente ou no de trás? de trás, tá bom, descascando o melão, toma, então vai, tô em órbita esse meu chute, mas pra vocês um negócio que eu acho muito chato e muito difícil acertar o travessão, tá, então eu já tô dando uma desculpa aqui pra vocês, Solari, correu, bateu, posso ir? posso ir? é, sentiu, romariou, romariou, qual que é a sistemática, aqui ó, chão, pisadinha e mancada, mancada, não sai reclamando, sai fazendo assim, né? caralho, ele saiu bem demais, se fosse por aproximação, ele já teria ganhado, vamos para o chute e desempate agora, Léo Sui, chute e desempate, você que tá assistindo aí, ó, chute e desempate, ó, não é? então é isso aí aaaah, mulher, aaaah, vai Felipinho, tá contigo, moleque é, pô, olha o time falando ali, ó, calma, vai Felipe Solano, Felipe Solano, Felipe Solano, pô não é possível que ele vai acertando, caralho, sai, o canal é nosso errou caralho difícil essas coisas, né, velho, não devia ser assim, tá ligado? fomos anfitriões e deixamos os convidados ganharem, tá ligado? ó, e ele foi, ele sai abraçando as pessoas, ele nem veio comemorar, ele não veio comemorar comigo, falar tipo, pô, valeu, pô, bacana, participou, mano, fez a parada e tal, tá beleza, vai levar amarelo voltando, né, você tá ligado? amarelo, né, demorou demais, demorou demais mais uma mais uma, hein? mais uma caralho, que coisa linda, mano tô feliz que eu não passei vergonha esse negócio aqui, o Rudy Landucci, ele participou do canal do Juca grande humorista, hein, grande comediante o Juca grande imitador o Juca, né? isso, o Juca maravilhoso, só que o Rudy Landucci, ele não consegue acertar o gol, não adianta ele queria ir embora ele queria ir embora, aí ele chutou e falou valeu, valeu, obrigado ele fez a mesma coisa no canal do Juca ele participou lá, dois minutos e meio de um vídeo de 17 entendi, é uma recorrente na vida dele é recorrente, isso é normal obrigado muitas graças valeu, valeu a todos que acompanharam e você que curte fazer um treininho HIIT estamos sempre aqui, toda quinta-feira em São Paulo no bairro do Brooklyn sabe onde eu morava ali? ó, filme, pra filmar morava ali, sexto andar, aquela varandinha tem história reza a lenda, porque morreu de gente ali dentro não é pouca é época de TV? é é é é é é é é é